E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais uma música lindíssima Eu te darei o céu, meu bem Do rei Beleza, então vai ficar aqui do lado Ou é aqui ou é desse lado De cá, eu ainda não sei Vai ficar a letra com a cifra E vocês vão acompanhando aí, beleza? Depois eu explico como que é o ritmo, tá bom? Vamos tocar aqui a música Depois eu explico como que faz a batida Então vamos lá pessoal, tem a introdução Sol, Mi menor Sol, Mi menor Vamos lá Eu te darei o céu, meu bem E meu amor também Eu te darei o céu, meu bem Quanto tempo eu Eu devia procurar Eu te darei o céu, meu bem Você pode até gostar de outro rapaz Você pode até gostar de outro rapaz Eu te darei o céu, meu bem Eu te darei o céu, meu bem Eu te darei o céu, meu bem E agora já nem sei E agora já nem sei O que vou fazer se te perder Eu morrei Eu te darei o céu, meu bem E meu amor também Eu te darei o céu, meu bem 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 Desceu aqui Subiu a mão Desceu de novo Certo? Aí quando sobe Sobe pegando Desce a mão Pega de novo Desce pegando E sobe pegando Então fica assim Então presta atenção Testa a primeira batida E depois vai ter uma outra batida Para baixo Então nesta segunda batida Para baixo Nesta segunda batida Para baixo Você abafa Certo? Então fica assim E na outra vez que desce Abafa também Certo? E a última é para cima Sobe pegando também Tá bom? Então Das três vezes que você desce Duas você abafa Exceto a primeira Tá bom? Então fica assim Ó Ó Ó Bom, aí vocês viram que tem uns acordes aí Tá aparecendo aí pra vocês Que ali ó Toda minha vida eu já tirei E agora já nem sei O que vou fazer Se te perder Aí tem um Um mi bemol, né? Aqui eu faço o mi bemol com o sétimo Ó Ó Mi bemol Ré Ó Certo? Eu te darei o céu Meu bem Pessoal Ó Por favor Pessoal Por favor Se inscreve aí no canal Se não é inscrito ainda Deixa um like aí no vídeo Eu devia ter falado isso no começo, né? Eu sei que é meio chato e tal Eu gosto de ir direto ao ponto Beleza? E deixa um comentário aí Deixa um like Pessoal Por favor Ajuda aí O canal precisa crescer Precisa dar ajuda de vocês Beleza? Abraço Até o próximo vídeo então Tchau Tchau